Estão dizendo por aí Que você, irmão, já perdeu Essa dor que dói no peito Já não tem mais jeito Deus te esquecer Mas, irmão, não fique assim Pensando está tudo acabado Hoje eu vim falar pra ti Tem um jeito, sim Deus está do seu lado Quem te viu passar na prova Vai te ver agora Sendo abençoado Tem um jeito, sim Irmão, pra tua vida Tem um jeito, sim Não pare, não desista Não é o teu fim Tem um jeito, sim Tem um jeito, sim Ainda que pareça já não ter saída Se lembre que Jesus, ele te ama ainda Quem de você nunca vai desistir Estão dizendo por aí Que você, irmão, já perdeu Essa dor que dói no peito Já não tem mais jeito Deus te esquecer Mas, irmão, não fique assim Mas, irmão, não fique assim Pensando está tudo acabado Hoje eu vim falar pra ti Tem um jeito, sim Deus está do seu lado Quem te viu passar na prova Vai te ver agora Sendo abençoado Tem um jeito, sim Irmão, pra tua vida Tem um jeito, sim Não pare, não desista Não é o teu fim Tem um jeito, sim Tem um jeito, sim Ainda que pareça já não ter saída Se lembre que Jesus, ele te ama ainda E de você nunca vai desistir Tem um jeito, sim Irmão, pra tua vida Irmão, pra tua vida Tem um jeito, sim Não pare, não desista Não é o teu fim Tem um jeito, sim Tem um jeito, sim Ainda que pareça já não ter saída Se lembre que Jesus, ele te ama ainda E de você nunca vai desistir E de você nunca vai desistir Tem um jeito, sim Tem um jeito, sim